No bairro Atalai, em Governador Vladares, uma dupla foi presa suspeita de tráfico de drogas. Isso foi ontem, quinta-feira. Durante um patrulhamento, a polícia recebeu denúncia de que os suspeitos estariam preparando entorpecentes para o comércio ilícito. Com eles, foram localizadas e apreendidas mais de 50 pedras de craque, essas que aparecem aí na imagem, né? Essa substância aí. A gente fala semelhante a, né? Mas a polícia coloca na ocorrência que é craque, porque a polícia já tem o expertise, né? Já tem aí o tirocínio, já conhece da droga, conhece o cheiro disso, né? Se é que eu posso falar que é cheiro, conhece a caatinga desse trem aí e a polícia então afirma que é pedra de craque. Mas é a perícia que vai confirmar realmente que tipo de droga é isso aí, né? Mas é 50 pedras de craque, né? Pra todo lado tem isso, né? Cruz credo. É a pedra de tropeço.